Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo eu vou trazer então todas as mesas da DLC 1 e 2 do Stern Pinball Arcade. Eu recebi esse jogo gratuitamente pela desenvolvedora e vou deixar na descrição mais informações do game pra vocês, beleza? Esse vídeo eu tô gravando ele propositalmente no modo vertical, pra quem quiser testar esse jogo então num monitor grande, numa televisão grande, pra simular uma mesa. Quem tiver querendo fazer alguma mesa de pinball e quiser estar utilizando a versão do Switch ou a versão do PC, que são as únicas versões que deixam a gente jogar então no modo vertical, beleza? Eu vou mostrar então todas as mesas, a gente vai ter uma cerca de 10 a 11 mesas nessas DLCs. E com isso você vai poder ter então a experiência de como seria então você usar esse game, usando ele como se fosse um pinball de verdade, beleza? Beleza, bora começar com a Frankenstein. Beleza, bora começar com a Frankenstein. Vamos agora para a mesa do Harley Davidson. Vamos agora para a ACDC. Nessa mesa, ela tem uma curiosidade que quando começa, se você apertar o botão das orelhinhas, dos triggers, você vai então poder escolher a trilha, você vai poder escolher qual track da música você quer ouvir. No caso, eu deixei a TNT. Vamos agora para a Star Trek. Vamos ver agora um pouco da Mustang. 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 Esta aqui também é bem massa. Vamos lá. Vamos agora na Ghostbuster, caça-fantasmas. Mais uma mesa diferente. Vamos lá. A Warp, essas duas últimas, elas não são tão legais assim, mas para o pack, o que ela vem do pack, até que vale a pena. Mas elas não são tão legais quanto as outras que eu mostrei até agora. Vou botar só mais duas mesas nessas DLCs. Vamos ver aqui agora a do Arnold. Essa é uma das que é bem legal. E vamos então para a última dessas DLCs. A do Cassino. Vamos lá. Se inscreva no canal. Essas foram então todas as mesas da DLC 1 e 2 do Stern Pinball Arcade. Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar no crescimento e na divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho